Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando aqui como eu fiz aqui atrás, ó. Eu tinha gravado um vídeo ensinando a fazer essa partezinha aqui, mas o vídeo não ficou legal. Então, assim, eu vou estar explicando aqui, não é difícil não, pessoal. Aqui, ó, nessa parte aqui, nesse ponto alto, eu dei um nó, certo? Fiz uma corrente de correntinhas com 58 correntinhas, tá? Aqui tem 58. E aqui eu amarrei no outro ponto alto, tá? Então, assim, não tem dificuldade nenhuma, a única coisa que vocês vão fazer é isso, tá? Vocês vão fazer 58 correntinhas, vocês vão fazendo aí até ficar retinho, tem que ficar certinho aqui no meio. Aqui também, ó, eu amarrei num ponto alto, depois eu cortei, né, o restinho de linha que tinha. Fiz uma quantidade de correntinha que desse pra amarrar aqui nessa parte, ó. E pronto, só foi isso, pessoal. Eu quis fazer dessa forma aqui porque é simples, né? Eu quis fazer simples mesmo. E aí, eu finalizei, né, todas as linhas que tinha aqui, eu cortei. Aqui também, eu cortei. Todas as linhas, todas as sobrinhas de linha que tinha aqui no meu tapete, eu cortei, tá bom? Então, agora, no próximo vídeo, a gente vai tá fazendo o do pé do vaso, tá bom? Peço a você aí que deixe seu joinha, se você gostou, se você tá gostando, compartilha, tá? Ativa o sininho que tá chegando aí pela primeira vez, tá bom? Deixem aí nos comentários se vocês estão entendendo, se vocês estão achando fácil de fazer, tá bom? Então, tá bom, pessoal. Agora, vai ser o tapete do pé do vaso, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!